E após a partida aí, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, reclamou bastante da arbitragem aí, em especial o lance do Flaco Lopes, por falta de critério. Veja aí. Olha, eu penso diferente do que tu estás a dizer. Vou te falar de lances da primeira parte. 3, 4 minutos, o Lopes isolado ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís isolado não tocou na bola, o zagueiro do Atlético de Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo? O que é que aconteceu? Ah, não estavas cá, mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Portanto, essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara do goleiro. Isto tudo na primeira parte. Terceira, o Estevão, um cruzamento à direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do Menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os quatro remates que nós fizemos na primeira parte. Portanto, isto é a minha opinião. Achei, vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo, que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Do Gustavo, o Everton manda para frente. Tem chutão e tem puxão. Tem puxão. Vamos ver o que o Darongo vai fazer em relação ao cartão. Fala, fã de esporte. Temos aí a primeira polêmica no jogo Botafogo e Palmeiras, a falta do Barbosa no Flaco Lopes. A regra fala em oportunidade clara de gol, e tem que analisar quatro itens. A distância entre o local da infração e a meta era ok. A direção em que a jogada se desenvolvia também era ok, tinha a direção do gol. A posição e o número de jogadores. Se o Flaco Lopes passa pelo Barbosa, ele entraria no um contra um com o goleiro. E a probabilidade de manter ou obter a posse da bola. Ele não tinha a posse, então ele não poderia manter, mas ele tinha a probabilidade de obter a posse da bola, tanto que a bola vai na direção onde estão os dois jogadores. Se você entende que essas quatro situações são 100% de acordo com a jogada, isso é para cartão vermelho. Isso é para expulsão. Recentemente, até tivemos no jogo Atlético Mineiro e Botafogo, a expulsão do Igor Rabelo em lance semelhante a isso. Isso mostra, mais uma vez, uma falta de critério da arbitragem em lance semelhantes. O cartão, tirou o cartão vermelho. O Rafael Klein está expulso, Igor Rabelo. O Camilo Barbosa. E na velocidade, com certeza, chegaria à frente. De bola, teria a chance de fazer o gol. A bola estava um pouco mais à direita, ele correndo por dentro. Fez a falta, a falta clara, cometida pelo Igor Rabelo. O cartão vermelho direto. E a reação do Igor Rabelo, né, Dick?